Oi, começando um vlog, um vlogzinho pintando a unha. Pintei a unha esses dias aqui em casa porque eu recebi uns esmaltes, né? E eu fiquei muito orgulhosa porque eu consegui pintar sem borrar, eu não queria borrar porque eu não queria limpar. E aí deu uma descascada, né? Lava a louça, bate aqui, bate ali. E aí eu vou fazer uma foto hoje e eu tô pintando o canto que descascou. Que nem vai aparecer na foto, mas, né? Detalhes. Eu tô com esse azul da Risqué, chama de Pacífico Sol Oceano. Aluguei meia diária em um estúdio que provavelmente eu vou terminar em uma hora, uma hora e meia. Porque é só uma foto. Eu vou fazer foto de leves, calça jeans. Eu precisava de um fundo branco, neutro. O João vai comigo. Acho que todo vlog que eu gravo algum trabalho eu falo, o João vai comigo. Tô esperando o João. Eu amo o João. Um anjo porque eu chamei ele correndo. O João tem um horário pra mim. Tô me sentindo... Ah, eu tenho que limpar ali, ó, em cima. Que borrô. O rímel. Tô me sentindo bem agora que eu me maquiei. Que eu tava feia. Eu tava olhando pra mim ontem, falando, gente, coitada. Assim, ó. Sem alegria no olhar. Espinhas, né? Que obviamente é corretivo. Graças a Deus. Cobrem. Acabei de chegar na frente do estúdio. Tô esperando o João chegar. Tô morrendo de sono. Queria tirar o cinto, abaixar o banco e dormir. Nossa, que delícia. Acho que é legal você, tipo, meio que colocar a perna ali em cima, sabe? Se eu for pra esse lado. É. A gente não vai ficar muito demorado. Ah, não. A gente caiu, ó. Então, faça tudo o que quiser. Não me cuide aqui. Mostra aí, Manju, como tá só assim. Eu amei essa aqui. Acho que pode ser a última que a gente pode refazer. É que eu tô com a perna muito arreganhada. Entendeu? Essa daqui não rola. Olá. Cobrindo a bagunça aqui no fundo. Agora é 11, 15 da manhã. Ontem eu não gravei mais nada porque eu tava tão cansada. A gente já tava com sono. Eu fui fazer fotos no estúdio. Depois eu voltei e tive que baixar as fotos. Editar. Demorou. Enfim. Então eu acabei ficando meio ocupada com algumas coisas. Eu falei, ah, não quero gravar porque... Fui até dormir cedo. Acho que era 10 e meia. Mas vou fazer um chá agora porque eu tô com um pouquinho de frio. E depois eu vou treinar porque é um chá que acelera o metabolismo. Ative seu metabolismo. Desperte com energia. Almoçando 3 horas da tarde. Jantarzinho como? Vira em pé. E a minha amiga. Linda, Vitória. Olha o que eu ganhei hoje, gente. Uma Alexa. Oi, Alexa. Toca... Carol, vamos cá. Ó, o Dilúvios. Tá chegando. Ai, mamãe. Tocar playlist para comer. É o que que você pediu? Meus amigos indo embora. Estão tristes? Não, na verdade. Tá com a história. Tá. Rapaz! Jantamos uma comidinha muito boa. E agora, tava lavando a louça. Limpando a mesa. É difícil você ver lá. Bom dia, amados. Alexa, para a música. Juntos autorais, né? Não sou boba. Hoje o avocado toast ficou feio. Porque eu deixei o ovo cozinha demais. Eu queria a gema mole. Mas tem um mini avocado inteiro ali. Avocadinho baby. Ali é requeijão vegano no pão. Café. Acabei de sair da alica. Fiz laser no meu bulso. Eu também faço axila e virilha. Queria muito conseguir fazer a minha perna. Só que como eu tenho tatuagem na perna. E elas são grandes. Não pode passar o laser em cima da tatuagem. Porque senão você queima a tatuagem. Acho que tira a tatuagem também. Sei lá. Enfim, não pode. Mas já faz uns anos que eu faço aqui. Agora eu só faço manutenção. Tipo, a última vez que eu vim foi em fevereiro. E eu vim agora fazer retoque. Gente, melhor coisa. Melhor investimento que você pode fazer. Se você não gosta de pelo, sabe. Não gosta de, sei lá. Tem alergia a gilete ou depilação. Simplesmente não gosta. Vale a pena. Porque é muito rápido. E com o tempo vai saindo. Vai diminuindo. Então, nossa. É uma preocupação a menos. Eu vou deixar na descrição o site deles. Aqui tem vários tratamentos. Eu simplesmente amo. Sério. As meninas que trabalham aqui. São um doce tratamento de princesa mesmo. Já estou em casa. Estou tirando a maquiagem. Passei blush e corretivo hoje. Não passei rindo. Estou com preguiça. Tomei um cafezinho. Porque eu vou treinar. 15 minutos de treino. Porque eu... Sem tempo, irmão. 10 para 5 da tarde. Foi o horário que deu. Eu tenho sorte. Eu venho bem nos horários. Que não tem ninguém. Está entrando um sol lindo aqui. Fim da tarde. Comendo uma saladinha. Já jantei. Mas estava com vontade de comer alface. Entendi a minha franja. Ela estava me irritando um pouco. Estou assistindo The Chosen. É uma série muito legal. Estou amando. Baixei um aplicativo para assistir. Chama The Chosen o aplicativo. E você assiste. Estou amando um solzinho. Está frio. Está perfeito. Estou amando água. Eu sumo e apareço filmando comida. Está lá, full. Assim, eu praticamente... Se você já assistiu mais de um vlog. Você sabe que eu como praticamente as mesmas comidas sempre. Porque quando eu gosto de um lugar, eu gosto muito. E aí eu fico... Aquele lugar, aquele lugar. Fico pedindo até eu enjoar. E demora para eu enjoar. Nada melhor do que uma casa limpa, arrumada. E agora... Nossa, olha. Além dela já estar com cheiro de limpa. Que hoje roubou uma faxina. Eu também pinguei alguns óleos essenciais. Pingo todo dia. Toda noite antes de dormir. E está com cheirinho. E aí vai chegar o momento que eu vou puxar o cobertor. E eu vou deitar no lençol limpo. Estou muito feliz. Não tem nada melhor. Obrigada, senhora. Minha vida é moldada pela necessidade urgente de vagar e observar. Aí minha câmera é meu passaporte. Essa caneca é uma caneca nova. Do Pret. A loja que eu mostrei no último vlog. Hoje é domingo. Cinco horas da tarde já está escuro. Agora eu estava terminando de organizar. Vou limpar a estante. Tirar as coisas do lugar. Enfim. Aí agora eu vou sentar aqui para terminar esse livro. Eu estou lendo há um tempo. Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ler um pouquinho antes de dormir. Só que eu durmo muito fácil. Então eu estava lendo tipo uma página por dia. Eu falei, gente, se eu continuar assim eu não vou terminar nunca. Porque ler me dá muito sono. E aí tipo, eu deito. Começo a ler. Aí eu começo a fechar. Eu falo, gente. Estava lendo, né? Que eu mostrei. Aí agora são oito e meia da noite. Eu já jantei. Estava conversando com o João, fotógrafo. Que eu vou encontrar com ele de novo. A pessoa que mais vai aparecer nesse vlog. Sexta-feira à noite eu recebi uma mensagem de que o cliente queria mudar um post. Que era para ser daqui a uns dias. Queria para a segunda. Aí obviamente eu entrei em pânico, né? Mas é uma coisa super normal do meu trabalho. As coisas simplesmente mudarem. Você tem que se virar nos 30. Então o trabalho é basicamente se vira, Maju. E aí agora eu vou montar um cenário. Bem pouquinho assim na minha cabeça. Eu tenho uma lista de coisas que eu preciso comprar. Para fazer essa foto que está na minha cabeça. É uma collab da West Wing com o Leo Faria. Está lançando... Gente, o que é isso que está se mexendo? Um espírito. São louças com as fotos do Leo estampadas. As fotos de moda. E aí eu vou ter que fazer uma foto. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Porque eu não queria sentar na mesa, tipo, comer um pão no prato. Falei, não, vou fazer um negócio bonito. E aí agora eu peguei essa toalha. E eu estou tentando montar alguma coisa com o que eu tenho aqui. Para ver se eu consigo já ter as coisas organizadas na minha cabeça. Só para chegar e fazer essa foto. É um bom pano. Quadrado. Não, não está passado. Olha só, eu só abri um para ver. E aí eu estou vendo exatamente o que eu vou precisar para fotografar. Tô em dúvida sobre esse pano aqui. Alexa, colocar o alarme amanhã para 6 da manhã. Alarme configurado para amanhã, 6 da manhã. Obrigada. Fazendo o meu chá. Seja quem você deseja, tempo perde. Olha só, minutos de sabedoria. Gente, o que eu fiz? Bom dia, eu não vou lavar o cabelo agora. Primeiro que está muito frio. E eu ainda não treinei. Tem outras coisas para fazer, então não vale a pena lavar o cabelo. Vou fazer uma massagem na minha cara para ver se eu desincho. Estou a 5 minutos esperando o elevador. Horário de pico para em todos os andares. Primeira parada, abastecer o carro. Senão vou ficar sem gasolina. Nossa, o hoje é que é de muito bom. Oi, vamos simular que é mentira. Entre de não. Oi. Gente, fez sol. Gente, fez sol. Graças a Deus. Mas está tipo assim, nevando, né? Nevando? Para mim, eu estou na Europa. Que isso, gente. Eu acordei e falei, que isso? Gente, estou me sentindo na Europa, nos Estados Unidos. Está frio. De verdade. Olha o cenário. Bermate, morango. Piquenique frutífero. João e está rolando... Aula. Aula de dança. Já estou em casa e... Agora eu vou passar as fotos que o João me passou, que estão no meu celular. Eu vou dar uma ajustada, uma editada. O João geralmente me passa crua a foto. Ele, tipo, tira e já me passa direto no celular. E aí depois eu edito da forma que eu quiser. E aí eu ajusto um pouco a luz e tudo mais no Lightroom. E aí eu prefiro fazer no computador do que no celular. A tela é muito pequena. Você não consegue ver todos os detalhes da foto. Pensando em criar presets. O que vocês acham? Nunca criei. Vou mostrar para vocês a diferença da edição. Eu não mexi em quase nada. Só ajustei um pouco a luz. Assim é a foto original. E assim está a que eu fiz. Assim está mais esverdeada, mais escura. Assim está mais puxado para o amarelo. Consegue distinguir? Eu indo tirar uma foto para postar no story desse óculos. Eu tinha colocado aqui na madeira. Só que daí o efeito da lente não apareceu tanto. Aí eu falei, bom, vou pegar a tampa de uma caixa. Pronto. Eu sou a pessoa que mais faz gambiarra. Eu me viro com qualquer coisa. Ah, me dá isso aqui. Tá bom. Vou conseguir fazer esse negócio. Tá bom. Esse óculos é lindo. É da Livro. Olivia Rodrigo. Oi, Alain. Tudo bem? Oi, Alain. Como está? Correria aí? Ah, agora não. Flores. Essa daqui é da herência do tempo. Olha. Meu treino. Limpando a bike depois que eu uso. E passando álcool aonde? Na perna. Porque eu não sei o que está acontecendo na academia. que toda vez que eu venho andar de bike eu sou picada. Olha isso. Aqui, aqui, aqui. Gente, que presente maravilhoso. A embalagem já é maravilhosa. Ó, cheia de detalhes. Nossa, fazia um tempinho que eu não comia alga. Mas eu amo. O que você tá falando? Vlog? Gostoso, hein? The coffee. Manda memes. Meu namorado. Olha que lindo que ele é. Namorado da Maju. Ele tá brincando com a massinha. Olha que gostoso. Areia mágica. E claro, os marido e a mulher. Gostoso. Perix, me patrocina. Não precisa nem de cachê. São hambúrgueres. A gente nem mostrou que fomos na Lica fazer limpeza de perna. Dia de princesa, pros dois. Yeah. Tchau. Triste, porque eu tô sozinha de novo. O Matheus ficou um dia aqui. Pra quem não sabe, ele não mora em São Paulo. Meu Deus, que unha horrorosa. Eu tava tirando o esmalte. O Matheus não mora em São Paulo. Eu fiz limpeza de pele hoje, então tá bem marcado. E ultimamente eu tô com a pele bem seca. Nossa, não sei se é o clima, se sou eu. Recebi esse hidratante reparador da Salve hoje. Aí eu falei, bom, já vou usar. Já amei. E eu amo as embalagens da Salve, são as mais lindas. Tirei o esmalte feio da unha. Queria mostrar essa cera da Granado. Eu amo, eu passo. Tá bem encharcado. Eu passo bastante nas unhas. O cheiro é maravilhoso. E aí vem nesse potinho. Bom dia, 9h20. Acabei de voltar da feira. Comprar banana, prata, que tinham acabado. Mamão e morango. Banana, morango, pasta de amendoim de Cookies and Cream. É muito boa. Granola do Detox Market. Gatinha Miss Bumbum. Acabei de treinar. Perna, odeio treinar perna. Fui à feira ontem. E aí recebi esse saquinho numa fruta que eu comprei. Mas eu achei muito lindas. E eu amei que o saquinho é rosa. Tem um monte de coisa pra fazer, mas eu vou parar aqui pra tirar algumas fotos. Olha que furo lindo. Muito lindo. Chique. Hoje eu vim na Adre trocar os meus piercings. A Adre fez esse furo. Coloquei tudo dourado agora. Aí a gente trocou esses daqui também. Adre é maravilhosa. Venham aqui. E é isso. Bom dia, domingo. Tô muito feliz que eu tô tendo a oportunidade de estar aqui. Pra finalizar esse vlog pra vocês. Ontem achei que eu ia morrer de cólica. Graças a Deus, não morri. E esse vídeo é só pra encerrar e dizer obrigada mais uma vez. Eu tava editando o vídeo e achei meio estranho porque na maior parte do tempo eu fiquei sem piercing. Não se assustem. Não estou desistindo do septo. Mas eu não saio na rua de jeito nenhum. Sem piercing. Acho muito estranho. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desses dias que eu gravei. Obrigada pelo carinho de sempre com os vlogs. Fico muito feliz que vocês gostam. E é muito legal poder gravar aqui. Eu tenho uma coisa que eu queria contar. É compartilhar com vocês. Só que vai ficar pro próximo vlog. Não deu tempo pra esse. E eu já tenho alguns assuntos e ideias em mente pra gravar pra vocês. Mas também fiquem à vontade. Caso queira sugerir alguma coisa. Se tiver no meu alcance, eu faço. Beijo, boa semana. Deixe seu like. Se inscreva. Gente, dois milhões. Nunca. Aquelas que não desistem. Brincadeira, já desisti.